O que o tempo não espera, a vida é derradeira Quem é vai ser, já era de qualquer maneira O mundo é do eu quero, quem me der é triste Tristeza basta guerra E um adeus no amor Você onde é que estava quando o tempo andou Na terra que não para, só você parou Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora Vambora Que vale a aversão, pouco interessa o fato Tem coisa de um segundo, noite é madrugada Notícia ganha o mundo E a gente não é nada Você onde é que estava quando o tempo andou São Paulo nunca para, só você parou Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora 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 São Paulo que amanhece trabalhando São Paulo que não sabe adormecer Porque durante a noite Paulista vai pensando Nas coisas que de dia vai fazer São Paulo todo frio quando amanhece Correndo no seu tanto que fazer Na reza do paulista Trabalho é o padrinoso É a prece De quem luta e quer vencer Segura Exatamente Diferente Como já Diferente O Diferente